Olá amigos da escola Monteiro Lobato, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala é a professora de dança Lohana e psicomotricidade da escola. Isso mesmo, pensando em dar continuidade ao nosso projeto de movimento, de corpo, de habilidades. Nós vamos estar enviando para vocês dicas de como estar fazendo atividade física, práticas com o corpo em casa. Então a tia vai passar alongamentos, movimentos com o corpo, sem muita técnica, porque isso requer observação em sala de aula, vocês sabem, né? Não pode fazer atividade física sem a supervisão de um profissional. Então a tia vai passar dicas de como brincar, mas cuidando da saúde de vocês, porque ficar só em casa fazendo tarefa não dá, né? Então vamos lá, vamos começar? Vamos começar com alongamento. Sempre que a gente for alongar, a gente vai pensar no pescoço, membros superiores e membros inferiores, ok? Todo o tempo que a gente for fazer esse alongamento, a gente vai contar três repetições de oito, ok? Então vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Movimentos giratórios. Para um lado, para o outro. Isso vai relaxar o pescoço de vocês de tanto fazer tarefinha, né? Isso aí. Ombrinho também. Para trás. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Para frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Do mesmo jeito, a gente vai fazer com o braço aqui, ó. Puxou o braçinho. Oito. Tempo de oito. Esse mesmo braço vem para trás. E o outro puxa. Isso. Muito bem. Trocou de braço. Mesma coisa. Sete e oito. Lá para trás. Oito vezes. Faz com o quadril. E assim a gente movimenta um pouco o nosso corpo, certo? Agora, vocês lembram da nossa aula criativa que a gente fazia na sala? Que eu falava assim, ó, turma, hoje é aula criativa, nós vamos criar. Qual que é o desafio dessa semana? Vocês vão escolher uma música e vão criar passos em cima dessa música. A música que vocês fizerem, do jeito que vocês fizerem, tá bom? Faça isso num espacinho. Não chama muita gente, não chama amiguinho, porque é uma coisa individual mesmo. E depois, quando a gente retornar, todos nós vamos apresentar umas para as outras o que a gente criou. Combinadinho? Beijão, tchau, tchau. Até a próxima.